E aí, SJ Juan ZM, ela não quer escutar putaria Fala pra ela baixar a versão light dessa porra Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Juan ZM, porra! Ela gosta de bandido, se liga na parada Quem tem dinheiro já come, quem não tem vai passar raiva Vou tacar o peru nas putas da revoada É pegada de criminoso, eu te taco e meto marcha Vou tacar o peru nas putas da revoada Vou tacar o peru nas putas da revoada Hoje meia noite vou te arrastar pra minha casa Vou tacar o peru na piranha da revoada 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 Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja O ACM, porra! O ACM, porra! Vai comer quem não tem vai passar raiva Vou tacar o peru nas putas da revoada Vou tacar o peru nas putas da revoada Vou tacar o peru nas putas da revoada É pegada de criminoso, eu te taco e meto marcha Vou tacar o peru nas putas da revoada Vou tacar o peru nas putas da revoada Hoje meia noite vou te arrastar pra minha casa Vou tacar o peru na piranha da revoada Vou tacar o peru na piranha da revoada Vou tacar o peru na piranha da revoada Vou tacar o peru na piranha da revoada